Música Os deputados de Porto Nacional não tem base. Eles estão há alguns dias disseminando que o governo vai instalar 10 UTIs amanhã em Porto em função da movimentação popular sem a participação política. Ou seja, quer demonstrar que a falta de UTIs até agora em Porto, um ano de pandemia, 131 mortos, foi porque havia movimentos políticos partidários na cidade. Então, confessando um crime. Agora, nesse dia em que os deputados saem com essa argumentação fajuta, um outro portuense está agonizando aí numa UTI do Oswaldo Cruz em Palmas. Chama-se Cleomenes. É o conhecido Cleó, que a gente conhece lá de Porto Nacional há muito tempo e que aposentou-se como tenente aí da Polícia Militar. O Cleó está entubado há 16 dias, ou seja, foi transferido de Porto Nacional para Palmas e está hoje no Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, para recebê-lo, pediu um cheque calção de 200 mil e mais 100 mil em dinheiro. A família conseguiu reunir os 100 mil em dinheiro e deixou o cheque calção. E agora o Hospital Oswaldo Cruz está pedindo mais 60 mil reais para comprar medicamentos. Se não, o Cleó vai a óbito, como tantos como aqueles 131 óbitos de Porto Nacional. E existe uma ação límpica, um pedido liminar nas mãos do juiz José Maria das Neves, há duas semanas, pedindo que o governo banque o atendimento ao Cleó, que é um servidor público aposentado, ou seja, tem direito ao servir, e se não o fosse, tem o SUS, que é universal. Então, enquanto acontece isso, ou seja, os deputados de Porto Nacional estão batendo palmas para 10 UTIs que irão para Porto amanhã, enquanto o Grupo I, com quase o mesmo número de casos de mortos de Porto, tem 42 UTIs. É uma brincadeira isso, que esses sete deputados e o vice-governador estão fazendo com a cidade de Porto Nacional.